Ôh, ôh, ôh Ôh Gumir Menino do Yeahul Chegou Òh, ôh huela, kg, huela, cã, gu, huela, cã, gu, huela, cã Children,ariat Ôh, 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 ôh Ôh, 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 ôh Puxou, cortou e raspou Ôh, 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 ôh Puxou, cortou e raspou Meu tá só um buraco E uns mo'leque de chapô Ôh, ôh Puxou, cortou e raspou Oh, 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 puxou, cortou e raspou Na pista nós tá chegando, dá licença que é o teu Oh, 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 puxou, cortou e raspou Oh, 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 puxou, cortou e raspou Foi o Eder que falou, foi o Eder que falou Foi o Eder que falou e o menino já avisou Oh, 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 puxou, cortou e raspou Oh, 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 puxou, cortou e raspou Oh, 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 puxou, cortou e raspou Eita DJ Kumix, tá mais embaçado do que espelho de banheiro, hein Oh, 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 puxou, cortou e raspou Oh, 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 puxou, cortou e raspou Meio alta só o buraco e os moleque de chafou Oh, 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 puxou, cortou e raspou Oh, 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 puxou, cortou e raspou Na pista nós tá chegando, dá licença que é o teu Oh, 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 puxou, cortou e raspou Oh, 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 puxou, cortou e raspou Foi o Eder que falou, foi o Eder que falou Foi o Eder que falou e o menino já avisou Oh, 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 puxou, cortou e raspou